Música Um dos assuntos em destaque na reunião ordinária desta terça-feira na Câmara Municipal de Pirapora foi a exoneração de cargos públicos. Cerca de 50 funcionários da Prefeitura foram exonerados. Durante a reunião, presidentes de bairros foram homenageados e vereadores solicitaram mais iluminação para o bairro Santo Antônio. Confira. Hoje pela manhã aconteceu mais uma reunião extraordinária da Câmara Municipal de Pirapora. Um dos principais assuntos debatidos na sessão foi a exoneração de cargos públicos que aconteceu em Pirapora, em decorrência do nepotismo, onde cerca de 50 funcionários foram exonerados do cargo. Quem falou sobre o assunto foi o presidente da Câmara, Orlando Pereira. A gente vê as discussões acirradas aqui na questão do nepotismo, uma vez que um ou dois vereadores não concordam, mas a gente tem que entender que a política de Pirapora, a política do Brasil, vem sendo passada a limpo e precisa de fato de alguns mecanismos da justiça para que as coisas aconteçam, mas aconteça no geral para todo mundo, não para uma meia dúzia de pessoas. Então eu entendo a indignação dos vereadores, mas a gente tem que entender que a lei não se discute, cumpre. Também na reunião de hoje foram homenageados alguns presidentes de bairros. Foi homenageado alguns presidentes de bairros, todo o trabalho que eles fizeram e vem fazendo à frente das associações de bairros. Nós sabemos que é uma missão difícil, onde não tem nenhuma renumeração, é vontade, é amor de ver se o bairro e as coisas acontecendo. E em Pirapora irão começar o início das obras de iluminação pública. Em vários pontos da cidade estava faltando poste e luminária, e com isso a criminalidade estava crescendo cada vez mais nesses locais. Então estive com o prefeito, junto com alguma equipe da infraestrutura, e a partir da manhã nós já vamos com a equipe, começando pelo bairro industrial, olhando aqueles pontos críticos, que não tem luminária e nem poste. Então vamos mapear, começando pelo industrial e pela toda a cidade de Pirapora. Essa questão de luminária e poste, se Deus quiser, brevemente vai acabar aqui na cidade de Pirapora. Apresentamos aqui ao prefeito, solicitando a volta do pagamento do adicional de insalubridade àqueles servidores que trabalham expostos a riscos insalubres. Existe toda uma legislação específica para isso, as normas regulamentadoras. Esse valor varia de acordo com o grau de risco que o servidor está exposto e é determinado por esse levantamento ambiental. Também dá direito ao servidor uma aposentadoria especial, uma redução de cinco anos no prazo de trabalho, de tempo para aposentar.